E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês Top 10 Wafos em bem 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, pra quem não sabe o que é o Wafo, o Wafo é um termo usado aí pelos nossos queridos otaquinhos que vem do termo em inglês Waf, que significa esposa, e é usado pra designar algum personagem do gênero feminino que a pessoa goste muito, entendeu? Então são as personagens mais esbeltas aí de Bender, que nós vamos pegar aqui e fazer os Top 10. Então, bora lá! Número 10, Helena Válidos. Essa aí é bem interessante, por causa que ela tem 3 versões. A de Invaso Alienígena, a de Supremacia Alienígena e a de Omniverse. Não vai dizer aí galera que é a Rainha Helena não, viu? Porque, assim, pra os padrões, beleza, a Alienígena tá ali bonita e tal, só que pra gente é estranho, né? Não vai dizer que a rainha lá dos nanochips, tipo, o melhor chip de Alien Swarm. A rainha dos nanochips versus nanomec, o melhor chip do filme, né? Não vai dizer que tá aqui no Top, não, porque não tá não, viu? Mas brincadeiras à parte, voltando pra Helena. Lá em Invaso Alienígena, né, em Alien Swarm, ela é interpretada pela atriz Alissa Elias Dias, que hoje em dia ela tem 35 anos, mas na época ela tem 24 aí, e realmente ela é bem bonitona, né? Uma atriz bem bonitona. Aí, em Supremacia, a gente vê um visual que, assim, pra mim, eu vejo como se ela estivesse mais velha, entendeu? Mesmo ela tendo a lei da Minha Midade do Bem, ela tem 16 em Supremacia, em Omniverse, né? Mas ela parece que tá mais velha, e também ela é pra ser uma personagem justiça, só que por causa das ações dela em Supremacia, né? Ela é bem vacilona, a gente meio que desapega dela, entendeu? Só que realmente ela é bem bonitona lá em Supremacia. Aí vem Omniverse, aí do nada, assim, sem explicação, na verdade tem, né? Os cérebros celestiais é a explicação pra tudo, né? Desculpem, hoje em dia é essa, né? Ela simplesmente, ela era branca, só que em Omniverse ela fica morena, com uns cabelos castanhos. Aí é estranho assim, ela ainda é bonita e tal, né? Bem bonitona, só que não tanto quanto ela era lá em Alien Swarm e Ultimate Alien, entendeu? Mas ela fica aí em décimo lugar. Em nono lugar, Atea. Essa daí é bem interessante, porque a galera gosta muito da Atea, né? Por causa da química ali que ela teve com o Bullfrague, né? Foi bem graça, né? Aquela cena, mas foi bonitinha ali. Deu pra shipar ali o Bullfrague com a Atea. E ela é uma personagem que assim, ela desenvolveu rápido, né? Por causa que os incursionadores têm essa característica, né? É da biologia deles, deles crescerem rápido. Por causa que em força alienígena, ela tem um visual assim todo estranhão. Só que em Omniverse, quando ela retorna, a gente vê que ela já tá bem desenvolvida e tal. Ganhou corpo, né? Então ela fica aí como uma das UEFA, uma das personagens femininas que a galera gosta muito. Em oitavo lugar, Drica Sábado. Essa daí dispensa apresentações, porque, cara, o doutor, né? O pai do Zaque, ele teve muita sorte, viu? Porque essa daí, ela é tão 10 barra 10 que até o Ben sinto atração por ela, tá ligado? Porque é assim, ó. A Gwen, ó, vamos fazer uma comparação. A Gwen, ela herdou mais o quê? Ela herdou mais, né? Da avó, da Verdona, né? Que ela tem os mesmos poderes aí, a Anodita e tal. Agora o Ben. O Ben, ela herdou mais do Vomato, né? As características, né, de dar em cima das garotas. Porque, como eu falei num vídeo de curiosidades, o Vomax, ele já se casou mais de uma vez. Então, o Ben aí, ele tá seguindo os mesmos passos, né? A verdadeira aí, com uma dor de casada. Porque o cara tava de olho lá na Drica Sábado, né? O Zaque até se desconfortava, ficou lá achando ruim o cara que o Ben tava sentindo atração dela. Mas, realmente, ela é um personagem bem esbelto, bem feitinho. Aí, os caras capricharam mesmo. Em sétimo lugar, temos a Kay Green. Muitos chamam ela de Kai, né? Por causa da dublagem lá do clássico. Porque no clássico, ela era chamada de Kai. Só que, no universo, eles mudam a pronúncia aqui no Brasil, né? Pra ficar Kay. Aí, eu acostumei mais a chamar de Kay. Por causa de um universo que é mais recente também, ela aparece mais. Aí, chama mais de Kay, entendeu? Eu acostumei mais com o Kay. Só que, na época do clássico, eu chamava ela de Kai. Então, fica ao critério de vocês, né? Chamar de Kay ou de Kai. Eu chamo de Kay, mas, às vezes, eu chamo de Kai também. Mas, fica de boa. A Kay é a nossa furry favorita aí, né? A menina dos lobos. Ela apareceu lá no clássico, né? Como um amor à primeira vista, ali, do Ben. Assim, mais da parte dele, né? Por causa que não foi recíproco. Aqui, só queria saber mais do, né? Do Blitzwolf e tal. Mas, ela retorna ao universo. Ela foi predestinada, ali, pra ela e o Ben ficarem juntos e tal. Ela deixou de gostar só do Blitzwolf, né? Passou a gostar do Ben mesmo em si. E, realmente, ela é bem bonita e tal, né? Uma personagem interessante. A personagem dela é engraçada, né? A gente vê o Ben e ela, elas não se dão bem. Aí, por isso que a gente vê uma química ali entre eles dois. Tem gente que não gosta muito. Acho que foi forçado. Só que, eu, na minha opinião, eu acho da hora, né? A relação entre eles dois. E, é isso. Sexto lugar, Encantriz. Cara, todos os três visualizados dela no clássico, no U.A.F. e em Ominiverso, ela tá bem bonitona, né? Assim, eu acho que o principal mesmo é o de Ominiverso, né? Por causa que ele pegou lá ali os traços do clássico, né? No clássico ela era bonita. No Force e no Supremacia também. Só que em Ominiverso é um visual ali que é mais diferente. É mais traço do universo. Só que pegado com as coisas do clássico, ela ficou bem da hora. É um dos U.A.F. que a galera mais curta. Tem até uns chips aí que rola, né? Do bem com ela. A galera curte muito a Encantriz. Quinto lugar, Julie Yamamoto. Essa daí, muita gente curte. Muita gente é fã. Porque, quando a gente assistiu lá a época de Alien Force e Ultimate Alien, a gente via, né? Que era um relacionamento que a gente gostava, né? A gente gostava do bem namorar com a Julie ali naquela época. Claro, né? Em Supremacia e Alienígena é uma relação bem tóxica e tal. Se a gente for hoje em dia, se a gente for ver por outros olhos, né? Teve lá o Círculo dos Guardiões da Chama, toda aquela vibe lá. Então, eu acho que salva mais, né? A relação deles dois no Força Alienígena, né? Que tava ali não era tóxico. É uma relação bem bonitinha. Até fiz um vídeo lá, né? Contando a história deles dois. Como foi o relacionamento deles dois no Força Alienígena. Eu vou fazer a parte dois, né? Vocês deixaram muito like lá. Valeu, galera. Mas como um vídeo antes, né? Ela foi bem chifrada aí na Supremacia, né? Na época da Supremacia, o Ben foi vacilando com ela. Então, tem poucos momentos de Ben e Julie que salva, né? Na Supremacia. Só teve o quê? Que o Ben foi lá de arraiajado. Correu galáxias pra chegar onde ela tava, né? A Julie sempre, quando o Ben precisava dela, ela tava lá com ele, entendeu? Teve um momento bonitinho, né? O relacionamento deles foi bonito. Teve seus momentos bonitos e tal. Só que tem muitos momentos de Supremacia. E é um universo que mostra ali que acabou dando tudo errado entre eles dois. Aí teve que terminar. Foi a melhor coisa que ela se faz aí. O visual dela é bem bonitona mesmo, né? Bem fofa lá no U.A.F. E o universo ela fica estranhando com aquelas marias chiquinhas dela, né? E principalmente no flashback de o universo. Que era pra representar o visual dela de Ultimate Alien, né? Só que, cara, ficou muito estranho. Eu não gostei não daquele visual. Mas o visual mesmo de Supremacia, né? De Supremacia e Força Alienismo. É um visual muito da hora. E o auge dela tava ali no Força Alienismo. Porque a Supremacia não deu, não. Quarto lugar, Esther. Cara, Esther é uma personagem que eu hypava muito ela com o Ben. Tipo, o episódio lá do Bec do Calou. Quando ela chegou lá, ela deu a entender que gostava do Ben do jeito que ele era. Não, tipo, dele tá numa forma alienígena, que nem a Cake. Só gostava dele transformar no Blitzwolf. Não, ela gostava do Ben pelo que ele realmente era. Ela brincava com o Ben. Ela era toda simpática, zona carismática lá com o Ben e tal. Dava pra ter dado certo. Só que o Ben não deu a devida atenção pra ele, entendeu? Porque dava pra ter dado certo. Porque era um momento ali que ele tinha terminado com a Julie. A Cake ainda não tinha aparecido. Então dava pra, nesse meio tempo ali, ele ter uma relação séria com a Esther. Tava até uma cena bem fofa lá que dá pra xipar eles dois. Que tá aparecendo aí na tela e tal. Mas, infelizmente, o Ben não deu a devida atenção a ela. Ela partiu pra outro, né? E ficou por assim mesmo. O Ben perdeu uma oportunidade muito grande, né? Um relacionamento bem bonito lá, bem top. Mas, ela fica aí em quarto lugar. Terceiro lugar, Eunice. Cara, essa daí é aquelas personagens que aparecem pouco. Só que tem um lore interessante ali. A gente vê, né? Que ela é... Todo aquele negócio que ela é a Unitrix. Só que ela foi baseada ali no DNA da Gwen e tal. Tanto que deu até um bicho por causa disso, né? Por causa que o Ben quase pegou ela. Ela é tipo... Ela tem um DNA da Gwen, então ela é prima, né? Ela é um robô. Então o Ben quase pegou a prima Android dele, cara. Muito errado isso. Mas, além de ser, ela é bem bonitona, né? Como eu disse, baseada no DNA da Gwen. Ela também é baseada em si na Super Game. É o Super Game, a gente sabe que ela é bem bonitona também. E sobre a personagem do lado dela, ela é assim... Uma personagem que a gente vê que ela é até pura pureza, né? É pura pureza. Dá até um dó. A gente vê lá o Sander, né? Mostra dele querendo sequestrar ela e tal. E depois, no final, depois do Ben, quando descobre que ela é um androide, é um robô. Ele tá nem aí pra ela, né? Que é... Não quer mais nada com ela. É bem triste. Mas ela fica eternamente gravada como a best traição aí do Ben com a Julie. Em segundo lugar, temos a Gwen, que foi a primeira. A primeira Wave que foi apresentada dentro do clássico. Só que no momento que a galera começou a rapar ela, começou a dizer que ela é bonitona, foi a partir do Força Alienígena. Realmente, além, né? O visual dela é de Força Supremacia Alienígena. É bem top. Só que o melhor mesmo é o do primeiro episódio do Universo, né? Quando ela aparece lá. Antes dela ir pra faculdade, né? Tá com a sardinha lá e tal. Um visual bem parecido com o que ela tava lá em Força Alienígena, sem aquele uniforme, né? Que é revelado lá no episódio do UFC Aguen, que aquela roupa que a Gwen usa durante Supremacia Alienígena era uniforme na escola. Só que como ela saiu, ela foi pra faculdade. Aí, o Universo, ela volta até aquela roupa que ela tem lá no Alien Force. E esse visual era pra ter sido mantido na série, né? Era pra ser aquele visual mesmo. Só que, infelizmente, eles mudaram pra ela ser aquela orangotanga. O próprio Kevin, o namorado dela diz, tira onda, né? Dizendo que ela parece um orangotango. Aí, vê se não fica de gracinha com a minha namorada, ouviu? Não se preocupa, não. A Gwen só é atraente para os padrões humanos. Verdade. Eu já vi o planeta do Hulk. Não tem comparação. Eu tô ouvindo, hein? Então, pra ele, a Gwen é o quê? Um orangotango de óculos? Aí, o Ben até compara ela, né? Com as irmãs do Hulk. A Zivona Ganderu ganha da Gwen em um universo. Assim, a Gwen anteriormente, no visual de Warf, ela peitava, né? Ela peitava, né? Com a Hulk Sha, por exemplo, né? Peitava, olha aí. Agora, a orangotanga tem que dar um universo, não, né? Mas esse visual aí de um universo, no primeiro episódio, ele é bem da hora, né? Ele foi reaprojetado só lá no episódio 1. Então, não havia mais ninguém. Querendo ver ali a Gwen do universo do Benção Unitrix. E aí, com esse visual, terminamos aí o segundo lugar. Em primeiríssimo lugar, vamos para Lucy Man. Cara, eu fico impressionado com aquela personagem feminina que a galera mais tem hype, tá ligado? Em um grupo de Facebook, a galera lá, tudo falando da Lucy, sei o quê, sei o quê. E por que que ela tem tanto hype assim? Simplesmente por causa que ela é carismática, entendeu? Ela é uma das pessoas mais carismáticas que ela apareceu. Tipo, em um universo, ela apareceu pouco e tal. Ela apareceu também no clássico, pra quem não sabe, né? Mas ela tinha uma personagem carismática, ela tirava uma da Gwen e o Ben se sentia feliz, ele gostava disso, né? Tanto que tem muita gente que shippa ali o Ben com a Lucy. E que é certo, né? Que nem a Eunice não, porque a Eunice tem o DNA ali pra atrapalhar. Só que a Lucy, ela não é prima legítima, né? Não é prima do sangue do Ben, ela é linopana e tal. E assim, é um tabu pra espécie dela, né? Esse tipo de relacionamento. Mas mesmo assim, dava pra shippar ali com o amor proibido, essas coisas todas, entendeu? Só que eles dois em si, eles nunca foram apaixonados. É só essa relação mesmo, que eles são como irmãos, né? Porque a Lucy, ela tira onda da Gwen, né? E ela também se mostrou um personagem muito da hora, porque ela foi a primeira linopana a ser uma encanadora, né? A Gwen pensava que ela era vacilando, mas ela se mostrou que não é. Então, com a Lucy mesmo, terminamos aqui o vídeo, né? Com ela sendo a Waffle número 1. Então é isso, né, galera? Comenta aí se vocês concordam aí com a minha opinião. Se faltou algum personagem aqui, vocês podem comentar aqui. Quem sabe eu faço uma parte 2 aqui. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Então é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! 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 Tchau!